Os bandidos não quiseram nem saber e atacaram mesmo assim, tudo muito rápido, ó. Tem uma mocinha aqui e tem a mãe com a filha lá. Ó, a impressão é que ia chegar o ônibus, ó, mas chegaram os ladrões. A mãe cai e a criança fica com a mãe. Você reparou nisso? Eu vou pôr de novo a imagem pra você ver. A criancinha podia ter corrido, mas a criança se sente mais segura ao lado da mãe em perigo do que correr sozinha. Ó, a mãe tá ali tentando se desvencilhar, puxa a criança, a mãe cai, os bandidos covardes pegam ali a carteira, o celular, e a garotinha fica com a mãe em todo tempo. Zona leste de São Paulo, ponto de ônibus, a mãe levou um tombo ali protegendo a filha deste assalto aqui em São Paulo. Eles não quiseram nem saber e atacaram mesmo assim.